Brinquedoteca para as crianças, piscina coberta, espaço mulher com salão de beleza e tudo que as mulheres querem são só alguns dos itens que você encontra aqui no Parque Ibrapoera, o residencial da Rossi que fica dentro do bairro planejado Central Park. São mais de 20 itens de lazer que o parque oferece. Perfeitamente, o condomínio tem uma infraestrutura completa, para quem vier morar aqui vai ter todo o acesso às piscinas, as piscinas cobertas, o que a gente chama de family space, que é uma estrutura de salão de festas com piscina, uma casa toda completa, equipada e decorada para fazer uma festa num fim de semana, por exemplo. É difícil sair daqui, né? Porque são casas e apartamentos com que tamanho? A gente tem 18 casas e 3 torres com apartamentos de 128 metros, 162 e 198 metros. As casas têm 302 metros de área privativa. E muito espaço verde para as crianças passearem, andarem de bicicleta. O Central Park justamente se chama Central Park porque é composto de parques privativos dentro da área do condomínio. Ou seja, a pessoa pode usufruir de área verde sem sair do condomínio. E quem gostou é melhor se apressar, né, André? Porque são as últimas unidades que estão havendo. No Parque Ibrapoera são pouquíssimas unidades que restam ainda. Então vem até aqui conhecer o Parque Ibrapoera, que tem o selo da Rossi.